Assim de improviso, eu não sei, não... Sebastião, eu acho que sei de alguém que pode nos ajudar. Então seja rápida, Jezebel. Quanto mais rápido dermos o golpe na viúvinha, melhor. Chocolate com pimenta, paixão ciumenta, assim violenta, de tanto que sofre aumenta. Os Delírios de Consumo de Back Bloom Quando eu era criança, existiam os preços reais e os com desconto. Os preços reais compravam coisas brilhantes que duravam três semanas. Os com desconto compravam coisas sem graça.